Deputada Maria Barreto Gurumali Hateten, fiscalização surpresa nebe bancada Fretilene Messa Kaloni, hanessa maneira ida atua apoia malu, mas bela os atua identifica failanço nebe ira. Assunto ne deputada bancada Senerte hatoia plenare semana ne. Senerte hatoia na área Vida Verde Neva, a comunidade de Senerte nebe bancada Fretilene Messa Kaloni, a comunidade de Senerte nebe bancada Fretilene Messa Kaloni, recebo ne la hanessan ho sa 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 nebe ma ca, a comunidade de Senerte nebe. Então, ida ne mag ser ni a preocupação. Si ramos levanta catac, iha deputados do Parlamento Nacional bahá lo fiscalização nebe, ma i ve deputados ser nebe ma banne, mesa bancada Fretilene, bancada sira seru la iha. Então, sira noin catac, karig mai para apoio malu. Deputado Fretilene Antonino Bianco Hateten, fiscalização surpresa bancada Fretilene Messa Kaloni, dever ida rodeare direito o processo, nebe lau iha base em... A mi bancada é dever, das direitos é dever, como representante do povo, dever a tutumba taubata. Então, tamén é me que a media vigilância surpresa. Decredita fiscalização surpresa. Pronto, nem é, né? A mi bancada usa Fretilene, vigilância surpresa. Ma i ve fiscalização termo geral. Tambén é me que a mi tumba, karig, rodeare direitamente. Nem la precisa, presidente autoriza, presidente do Parlamento autoriza, comissão e direitos serviços. Ma i ve bancada, né? E bancada representante do povo, organiza-an para tumba. Tambén é me que a mi bahia, fatifatim por individu amilau, ma i ve i ediliam tinglar mutu, para tubeli e haré certez ver a cidade. Fiscalização surpresa para distribuição sexta-básica, né? Deputado bancada Fretilene Halaui Alorunson, no Senlima Fulanzaneiro, Tinagriungrua, Runecimida, Iaçuco, Vila Verde, Posto Administrativo Veracruz, Município de Lê. Fátima Pereira, Elugaio, Diamen. Fátima Pereira, Elugaio, Diamen.